Música Alguém quer utilizar, quer usar a palavra aqui, quer encaminhar alguma coisa? O microfone está aberto. A gente, então peraí, a gente tem uma proposta e a Assembleia funciona dessa forma, tá? A proposta pode ser ocupada a reitoria. Os estudantes façam em ocupação essa reitoria e exijam uma resposta. E regime de votação, favoráveis à ocupação da reitoria e exijam uma resposta. Abstenções e contraste do senhor, a ocupação foi aprovada. Aplausos 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 Aue, não vai morar, aue, não vai morar Aue, não vai morar